Não, ideologia de gênero, ideologia é uma teoria, não é ciência, o sexo é biológico, a criança quando nasce tem uma predisposição para herdar características do sexo que veio, blá blá blá, isso aqui é ciência que eu estou falando, a sexualidade nas diferentes espécies cumpre três funções principais, inclusive na humana, dualismo, dois diferentes, complementariedade, dois diferentes que se completam, e fecundação, um, aqui ó, as três ó, as três funções principais da sexualidade, pega o homossexualismo e põe aí, dualismo, dois diferentes, mentira, dois iguais, complementariedade, dois iguais não se completam, fecundação não existe, que papo é esse, quer viver no pecado, quer viver no adultério, quer viver na prostituição, solteiro tendo relação com namorado e com namorado, quer ser homossexual, quer viver da número 1 a 51, quer viver no roubo, na trapaça, viva, mas não queira adaptar o evangelho para essa vida de pecado, essa que é a verdade minha gente, nós estamos abrindo concessões, palminha, coraçãozinho, para o cara que vem e diz, eu vou assumir, eu vou assumir o que eu sou, vai se converter, vai se arrepender do seu pecado, vai pedir graça e misericórdia a Deus, eu não liberto ninguém, eu não mudo vida de ninguém, quem muda é Jesus, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, isso é evangelho, o evangelho é o poder de Deus, para transformar todo aquele que nele crê, agora, querer adaptar, então nós vamos ter, nós vamos ter a igreja dos adúlteros, eu não consigo me libertar, entendeu, eu tenho duas amantes, então eu vou fazer uma igreja para os adúlteros, tá, aí nós vamos cantar, vamos louvar, Deus sabe como é que eu sou, então vamos ter a igreja dos adúlteros, aí vamos ter a igreja dos que se prostituem, não são casados, papa, a namorada ou namorado, eu não consigo largar a sexualidade que eu tenho com a minha namorada, então vamos fazer uma igreja dos que se prostituem, olha pastor, eu não consigo, eu sou um 171 qualificado, eu dou golpe em todo mundo e roubo, eu não consigo me libertar, então vamos fazer a igreja dos 171 qualificado, eu não consigo me libertar da homossexualidade, então vamos fazer a igreja homossexual, vamos parar com essa palhaçada, essa vergonha, o evangelho denuncia o pecado, o evangelho não se quaduna com o pecado não, o Deus que ama o pecador abomina o pecado, amamos sim as pessoas, mas amar não significa dizer amém para o que elas fazem, amar não significa abaixar a cabeça para elas, amar é confrontar, dizer, você está errado, você está no caminho errado, seu caminho é do inferno, seu caminho é da condenação eterna, se arrependa, volte para Deus, que que é isso meus amigos, que que é isso meus irmãos, tá, eu amo as pessoas que vivem no pecado, mas eu não concordo com suas atitudes, essa que é a verdade, eu amo todos aqueles que são devassos, eu amo todos aqueles que adulteram, eu amo todos aqueles que vivem na prostituição, eu amo todos aqueles que vivem no homossexualismo, eu amo o homem pecador, mas não vem aqui pedir para me alisar e passar a mão e concordar com pecado e com iniquidade, porque o pecado é uma afronta à santidade de Deus, você quer? Vem para a igreja, você quer? Leia a bíblia, você quer? Você quer? Você quer? Ore, lute, clame, jejue, o evangelho não tem fórmula mágica, o evangelho não tem fórmula mágica, o evangelho é poder de Deus, para salvar e libertar qualquer pessoa, qualquer pessoa, eu quero deixar mais um texto para encerrar minha palavra, porque tem gente brincando com coisa séria, eu quero deixar um texto para vocês, Apocalipse capítulo 21, versículo 8, palavra do nosso Deus, que diz assim, mas quanto aos tímidos, sabe o que é tímido? É aquele que conhece o evangelho, vai até para a igreja, mas nunca tomou uma decisão de servir a Deus, mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, eu não acredito em nada disso aí não, eu não acredito em isso aí não, aos abomináveis, tá? Corruptos, sabe? Gente má e perversa, vai ouvindo, homicidas, assassinos, aos fornicários, fornicários, fornicação aqui é porneia, é todo o pecado da área sexual, isso é, solteiros que têm relações sexuais com outros, casados que têm relação sexual fora do casamento e homossexualismo e pedofilia em toda a prática sexual fora do casamento, tá dizendo aqui, fornicários, aos feiticeiros, idólatras, mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, isso aqui é a Bíblia, quem vive nessas práticas, não sou eu não, eu não boto ninguém no céu nem no inferno, é a Bíblia que fala, quem vive nessas práticas, vai para o inferno, não sou eu, eu não ponho ninguém no céu nem no inferno, pode ter certeza disso, eu só posso pregar o que a palavra de Deus me diz.